Empreendedor reconhecido pelas lideranças empresariais maranhenses, Benedito Bezerra Mendes, do grupo BB Mendes, recebeu a grande medalha da Ordem do Mérito Industrial, a mais importante condecoração da indústria brasileira. O nosso desenvolvimento está nos maranhenses, e toda a organização do Estado do Maranhão, seja nas esferas legislativas, executivas, judiciadas. Então, para mim, é uma grande satisfação hoje estar com vocês aqui recebendo esse prêmio. A Federação Nacional das Indústrias representa mais de 700 mil empresas em todo o Brasil. A indicação para homenagear o empresário foi solicitada pela Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. A CNI apoia e traz no Mérito Industrial uma forma de homenagear a essas pessoas que trabalham para ter um Brasil melhor. Ele tem todas as qualidades, e por isso, ele foi eleito entre apenas 10 empresários no Brasil para receber esse título. Criada há 63 anos, a medalha é concedida a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor industrial e no crescimento econômico do país. Estamos muito felizes, porque neste momento nós estamos homenageando um empresário genuinamente maranhense. O Benedito Mendes é um exemplo de que o empresariado maranhense tem todas as condições de ter sucesso no seu negócio. É uma história de vida, né? O Benedito é um empresário que dá certo, que veio de uma família muito humilde, muito batalhadora, passou por várias etapas na sua vida e consegue mostrar que o Maranhão tem sua força, tem sua pujança, então é um exemplo. Benedito Bezerra Mendes nasceu na cidade de Itapé, Curumirim, onde estão concentradas as empresas que formam o Grupo Bebemendes, que atua no setor industrial, serviços, negócios imobiliários e no agronegócio.